Então vamos cantar Mulher do Baile, vamos lá Que mulher bonita, estou vendo agora Dançando com outro e nem liga pra mim Os meus companheiros já foram embora Só eu resolvi ficar até o fim Não sei se aquele é seu namorado Talvez seu amigo, marido ou irmão Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Agora é contigo Eu já acabei de me apresentar Cantando pra ela durante o meu show Lhe dando a entender que estou apaixonado Mas para o meu lado ela nem olhou Ela está dançando Ela está dançando de olhos fechados Sentindo o lamento da minha canção Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Eu nem devia ter vindo a este baile Pra não encontrar o meu coração Pra não encontrar o que hoje encontrei A mulher mais linda que no mundo existe E o baile mais triste que me apresentei Ela está dançando de rosto colado E o resto do corpo chamando atenção Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Seja com quem for que ela esteja dançando Está machucando o meu coração Vai de novo, João Pedro Eu disse que ia ficar até o fim Mas já resolvi me mandar embora A mulher que eu quero nem liga pra mim E eu estou aqui só marcando hora Acho que é mentira o seu namorado Se for seu amado eu lhe dou razão Esteja mentindo ou esteja amando Está machucando o meu coração Esteja mentindo ou esteja amando Está machucando o meu coração Não, sem mais Estou chocando demais